A Hyundai fez algumas mudanças na plataforma no HB20, aliás, na versão mais completa, porque esse carro ganhou em preço e qualidade. Mudanças valiosas. O Hyundai HB20 acaba de passar por um facelift. As mudanças visuais foram sutis. De novidade, o câmbio de seis marchas na versão Premium, tanto no manual quanto no automático, e mais itens de série, como rádio com Bluetooth, desde a versão mais básica. As versões sedã HB20S e a aventureira HB20X irão esperar para serem renovadas, provavelmente até o fim do ano. O desenho do modelo adotou o design global, com as espichadas no farol, mexida no para-choque traseiro e nova grade na dianteira. Vale lembrar que o HB20 é feito exclusivamente para o mercado nacional. Por dentro, apenas a versão Premium tem direito ao pacote de couro, bem sofisticado e diferente de modelos deste segmento. Na verdade, foi esta versão a mais incrementada, que ganhou mais dois airbags, são quatro agora. Novos faróis projetores, ar-condicionado digital e retrovisores rebatíveis. A luz de ré passou para baixo, dando uma mudança no visual, mas só nessa versão superior. O motor 1.6 também ganhou sistema de partida frio e eliminou o tanquinho adicional de gasolina da dianteira, que promete economia de combustível de 6,5%. Pena essa mudança não incorporar o modelo 1.0. Mas os outros modelos da gama também receberam mimos. A Comfort Plus 1.0 recebeu calotas 15 polegadas e retrovisores elétricos. A Comfort Plus 1.6, o câmbio de 6 marchas manual ou o automático também de 6 velocidades. Já a Comfort Style 1.0 tem agora fechamento do vidro pela chave e as rodas aro 15 polegadas. Outra novidade do HB20 reestilizado é a maior conectividade com smartphones. A central Blue Media agora é compatível com os aplicativos Care Link e Apple Care Play, sendo possível espelhar conteúdo do celular na tela do aparelho. Mas essa tecnologia é um opcional, que pode pesar no fechamento da compra, apenas na versão Premium. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho